No vídeo de hoje vamos trazer aqui toda uma análise da Sport TV a respeito do que esperar para esse jogo envolvendo Bahia e Atlético Mineiro e com direito a análise completa desse contexto do Bahia, inclusive falam também do trabalho de Sene comparando com o Paiva, enfim, muita coisa legal para vocês verem. Você vê também aqui o que a gente vai trazer a respeito do Atlético Mineiro e a campanha deles como visitante para completar, tem bomba, situação complicada em candidato também ao rebaixamento que concorre para se livrar com o Bahia. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala nação Tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Pronto do Bara, mas antes disso aquela dica para você que quer comprar na Centauro no site, está aqui Baradez para você garantir com esse cupom mais 10% de desconto em vários produtos vendidos e entregues pela Centauro e está aqui, opção bacana, deles da Nike Revolution 6 já está com 40% de desconto no site, mas são últimas unidades. E para completar com o nosso cupom, praticamente metade do preço vai de R$ 3,99,99 para R$ 215,99. Basta você clicar aqui no link fixado, primeiro comentário também na descrição do vídeo. Abre essa página, cupom Baradez, aperta OK e garante essa oferta aí porque são últimas unidades, beleza? Mas vamos ver o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui informação a respeito desse nosso aniversário. Hoje é o adversário pesado e está aqui, gente, mas prova impossível. Bahia Atlético, se o Galo vencer em Salvador, fará sua melhor campanha de visitante na história dos pontos corridos. 20 times. Hoje são 30 pontos em 18 rodadas. O recorde no Galo é o time campeão de 2021 com 32 pontos. Na atual edição, o Atlético disputa o título de melhor visitante com o Flamengo, que tem 31 pontos se visita em São Paulo. Tá aí, gente, interessante. Ou seja, dispensa a apresentação. É o favorito, fato é. Mas hoje a decisão e a gente está aqui na torcida, por mais que a gente sabe que é difícil, muito difícil. Não dá para a gente dar pau só com a peneira. É uma situação praticamente aí, até porque o Bahia não depende só dele. Mas o pior, às vezes, é depender só dele, como foi nas últimas partidas. De todo modo, a gente vai seguir na fé e, claro, né, torcer para que, de repente, algum milagre aconteça. Outra informação que eu trago agora é sobre concorrente do Bahia, que está com uma situação complicada. Isso, quem sabe, pode ajudar o Bahia. Enfrentam o Fortaleza em sua casa, mas a situação lá está de crise interna feia. Está aqui, gente. Bomba! A ator de indisciplina de Jean Lucas e Marcos Leonardo abalam vestiário do Santos. Segundo quatro fontes do clube, o volante e o atacante geraram uma crise interna após chegarem atrasados e alterados antes da viagem para Curitiba. Marcos Leonardo agia como se estivesse bêbado, segundo essas fontes. O atacante teria gritado com outros jogadores e reclamado de estar no banco de reservas. Quem estava no local afirma que ele demorou para se acalmar e não se desculpou com o técnico Marcelo Fernandes e coordenador técnico Alexandre Galo. Marcelo Fernandes e Galo cogitaram cortar o camisa 9 da viagem, mas ele seguiu relacionado com o aval do presidente Andrés Ruita. Jean Lucas também chegou atrasado e alterado conforme relatos, porém, ao contrário de Marcos Leonardo, o volante pediu desculpas e imediatamente ficou quieto. O caso ocorreu após o elenco ter sido liberado pelo técnico Marcelo Fernandes para almoçar fora do CT Rei Pelé antes da viagem para Curitiba para o jogo contra o Atlético no qual o Santos perdeu por 3 a 0. Está aí, gente. Turbulenta a situação e, claro, tudo que puder favorecer e dificultar a vida dos adversários do Bahia que seja bem-vindo. Agora, tudo isso depende do Bahia fazer a parte dele. O Santos não vencendo ou, na verdade, perdendo para a equipe do Fortaleza ou até empatando se o Bahia ganhar ou o Bahia ultrapassa a equipe do Santos. Amém, mas eu repito, o mais difícil é, claro, o Bahia vencer o Atlético Mineiro por mais que em futebol tudo pode acontecer, tudo possa acontecer. Agora eu vou trazer, gente, bem legal, é bom que se diga aqui, uma análise completa na bancada da Sport TV onde vão analisar a situação do Bahia e o que é que espera do jogo e, claro, todo o contexto que envolve a situação do nosso tricolor de ar. Vamos trazer em duas partes. Vamos trazer aqui, inicialmente, essa primeira parte e depois a gente traz aqui esse repetético com a segunda parte para a gente complementar todas essas informações e ponderações bem interessantes. Vou começar aqui, gente, com essa análise lá na Sport TV. Agora, o momento dos times que brigam contra o rebaixamento, ele é ruim, né? Eles, na última rodada, perderam como visitantes, vão jogar todos como mandantes e vem de sequências ruins que a gente pode colocar para vocês. As sequências são as seguintes. O Santos vem de duas derrotas e dois empates, não vence a quatro jogos, tem que vencer ou pelo menos empatar. O Vasco vem de duas derrotas e um empate. E o Bahia meteu 5x1 no Corinthians, pô, parecia salvação. E depois perdeu do São Paulo em casa e do já rebaixado a mais. E aí a nossa H2, os três times, vem de duas derrotas. E aí a nossa H2, os três times, vem de duas derrotas. E aí a nossa H2, os quarenta e sete, o monstro procura. A linha de corte, parece que sete, todo mundo perdeu. Mas tem alguém que vocês enxergam que esteja mais forte, que está jogando melhor, tenha mais de onde tirar para essa última rodada? Cara, não, eu acho que o Vasco é o menos tumultuado no momento. É o mais tranquilo internamente. O Santos está com um problema lá com o Marcos Leonardo, está com algumas questões lá dentro do elenco. O Bahia está muito pressionado, muito pressionado. Eu acho que o Vasco está um pouco mais tranquilo. Agora a bola não, os três estão jogando bem abaixo do que podem. Já jogaram melhor no campeonato. Eu acho que o clima pesado é no Bahia. Por toda a pressão que envolve, enfim, é o clube que virou o SAF, enfim. É o que mais decepcionou, né? Porque ele criou a expectativa do 5x1 e ele tinha, pô, tá bom, perdeu do São Paulo, mas perdeu do América, já rebaixado. Três gols, né? Três a dois, enfim. Eu acho que é um cenário que eu imaginava que o Rogério Senna ia conseguir dar volta. Eu pensei que a gente ia chegar nessa última rodada e o Bahia pelo menos já não estaria mais lutando para não cair. Mas o Rogério está tendo muita dificuldade lá. É um bom treinador, ele tenta encontrar alternativas, mas o Bahia tem muita dificuldade de manter uma regularidade no desempenho. Então é difícil para qualquer treinador trabalhar também. Eu acho que o Bahia é o que mais tem essa carga emocional pesando contra. Porque o Santos conseguiu se fechar ainda, de certa maneira, depois que tomou aquele 7x1 do Inter. O Vasco é um time que oscila demais, mas o ambiente parece muito tranquilo e fechado também. Muito tranquilo não, né? Na medida do possível, estável. O Bahia, para mim, é o que mais tem dificuldade. E a outra vantagem do Vasco é o adversário. Eu acho que o Bragantino é um time que... Ele sabe o que ele vai fazer. Ele está na zona da pré-liberta 2 e ele não vai sair dali. E nunca mais venceu também, né? É, e não tem jogado bem depois do jogo contra o Flamengo. Ele perdeu uma jogada. Os três jogaram em casa e enfrentam adversários que a gente encrava que são superiores ainda. Muito superiores. O Bragantino é superior ao Vasco, o Fortaleza é superior ao Santos. Fortaleza é superior ao Santos. E o Galo é superior ao Bahia, nem se fala. Está voltando a jogar bem o Fortaleza, vai jogar contra o Santos. E o Galo é postulante, brigou pelo título até a última rodada. E tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Essa é uma vantagem do Vasco também, cara. Agora, você tem todo mundo bola vermelha. Os três conseguiram perder os dois últimos jogos. Consenso, o adversário mais difícil dos três é o Bahia que tem. É o Galo, disparado. Embora o Bragantino seja melhor do que o Vasco, o Fortaleza é melhor do que o Santos, o interesse do Galo torna esse jogo muito complicado. Eu acho que o futebol menos tétrico dos três é o do Vasco. O futebol menos tétrico dos três. É, mas já foi melhor, né? E o time que vai ter menos apoio me parece ser o Bahia, porque a torcida do Bahia está muito desconfiada do time, né? Eu acho que a pergunta é quem é o mais incompetente? É o quê? O mais incompetente nessa reta final de campeonato brasileiro, porque tiveram diversas oportunidades de se livrar desse momento, penso, né? Gente, o Bahia no último jogo, eu estava assistindo os lances, parecia que estava chutando a bola de propósito para fora, porque era inacreditável o número de gols que o Bahia perdia e a condição que os jogadores estavam ali de cara para o gol. Gente, jogando como um time que está rebaixado. É impressionante. Você olhava o jogo assim, cara, teve diversas chances, não só esse jogo. O Bahia é um time que cria e produz, é curioso isso, é um time que está na zona de rebaixamento, enfim, mas cria e produz chances de gols. Poderia vencer os jogos e por algum fator não vence, que é esse da finalização. Eu acho que faltou muito tanto do Renato Paiva quanto do Rogério Senna de extrair mais desse elenco que não é ruim, não é elenco de Série B. Eu gosto do elenco do Bahia. E talvez da gestão teria que ter mudado antes, né? Eu acho que o momento que troca, eu acho que o Rogério poderia, não que o Rogério esteja fazendo um trabalho incrível, mas se ele tivesse mais tempo no Bahia, ele teria conseguido fazer um trabalho melhor. E o Vasco é a mesma coisa, se o Ramon Dias tivesse entrado antes, a gente poderia estar falando de coisas diferentes agora nessa altura do campeonato para essas equipes que, para mim, são totalmente incompetentes nessa reta final. Então, assim, a situação do Bahia é a mais desesperadora porque o Bahia é o único que depende exclusivamente dele. Exclusivamente não, mas depende dele com certeza. Vasco e Santos podem ficar na Série A perdendo seus jogos. Bahia não. Bahia é obrigado a ganhar o jogo. É o único dos três que precisa ganhar o jogo. O Vasco e o Santos podem contar com o Galo. Se o Galo ganhar, está resolvida a vida de Vasco e Santos. O Bahia não. O Bahia é desesperador porque ele precisa fazer o resultado. Precisa depender de ninguém. Não. Ainda que ele faça, ele vai depender dos outros, né? Se ele ganhar o jogo. Se ele empatar e o Vasco perder. Se ele empatar e o Vasco perder, ele salve. Sim, mas ele depende do Vasco. Ele depende dos outros. Depende do Vasco, exatamente. Eu vou agora a Salvador conversar com o Renan Pinheiro que vai trazer as informações. Aí, né, gente? Primeira parte, bem coerente, análise, bem verdadeira e é isso mesmo, sabe? E a bancada realmente deu show nessa avaliação, nessa análise. E é o que a gente tem visto de Bahia. Inclusive, essa questão essa demora na alteração de Paiva para a Sene. Não que Sene fosse fazer milagre, mas teria estancado um pouco mais a sangria. E agora vamos trazer aqui a segunda parte para a gente também ter a dimensão dessa avaliação final que eles fazem. Bem interessante sobre o que espera desse Bahia, nosso Bahia, perante agora a equipe do Atlético Mineiro. Vamos trazer aqui, gente, esse trecho para depois a gente comentar tudo o que foi dito lá no programa da Sport TV por toda a bancada. Tá aqui, ó. O aproveitamento do Rogério supera o do antecessor no campeonato. Por incrível que pareça, o aproveitamento do Rogério ele é de 42% contra 33%. A impressão que eu tenho é que os times da parte de baixo começaram a pontuar mais. Por isso que, mesmo com o aproveitamento superior, o Bahia segue na situação dramática, porque os times de baixo passaram a pontuar mais no retorno. Santos cresceu, Vasco cresceu, o próprio Bahia cresceu. O Vasco não tivesse pontuado mais no retorno já estava rebaixado. E isso torna o aproveitamento do Rogério mesmo superior ao do Renato Parra foi um aproveitamento crítico. Superou o do antecessor, mas é crítico porque os times da parte de baixo estão pontuando mais nessa reta final. A questão do Bahia foi essa reta final. Ele estava num processo de recuperação com o Senna, oscilava um pouco, mas era seguro. Tanto que veio a goleada contra o Corinthians com autoridade, sinceramente, eu imaginei que ali o Bahia ia decolar. Depois vêm esses dois resultados absolutamente fora da curva e a situação fica nesse estágio. A sorte do Bahia, depois de tudo que aconteceu, é que se o Santos e o Vasco tivessem sido um pouco mais, um pouco menos incompetentes, o Bahia até vai rebaixar. A gente consegue demonstrar isso naquele quadro de aproveitamento da diferença do primeiro turno para o retorno. Como os times da parte de baixo da tabela que brigam contra o rebaixamento conseguiram pontuar mais no retorno. Isso ilustra porque o aproveitamento do Rogério, embora melhor, ele é inferior, ele é insuficiente. Então veja, o Vasco pontuou 20% a mais no retorno, o Santos 14% a mais, o Bahia 11% a mais, o América 8% a mais, o Curitiba 5% a mais, só o Goiás que não conseguiu desses times ameaçados ou rebaixados pontuou a mais. Então isso explica por que, mesmo superando o antecessor, o aproveitamento do Rogério é insuficiente para a permanência. O crescimento é de 11 pontos, pontos percentuais. Agora, 42% ainda é um aproveitamento ruim. é complicado, não tem uma fórmula mágica para fazer o time escapar do rebaixamento. Mas eu também tive a sensação que o Rogério ia conseguir salvar, porque o grande problema do Bahia é a questão defensiva e aí nessa reta final ficou mais evidenciada ainda a dificuldade de fazer gols. Então era um time que passou a ter mais um problema no grupo, que era além do fator defensivo a dificuldade de ser assertivo na hora de finalizar. É bem complicado esse cenário. E outra coisa, Jéssica, esses times que estão brigando para não cair, eles não foram mandantes efetivos. Eles vacilaram muito de casa. Nesse ponto, o Vasco tem até mais desculpa, porque como o Vasco chegou três meses com o São Januário vazio, jogou com o estádio fechado três ou quatro jogos, jogou na ilha do governador, mas eles não foram, tipo, o Santos vai jogar em casa na vila, vai ganhar, joga na vila, tropeçava. Aí ganhava uma, perdia outra, empatava. Então eles não foram efetivos como mandantes. Isso aí também faz diferença. Vou falar nisso, Renan, para fechar contigo, eu te pergunto, o que se espera da Fonte Nova amanhã? O público vai lotar o estádio, vai ter momento de pressão, vai para apoiar como se não estivesse acontecendo nada de ruim nesse momento. O que vocês esperam da Fonte Nova amanhã? Olha, o meu prognóstico sobre o jogo de amanhã, eu acho que o torcedor do Bahia, ali nos dez primeiros minutos, claro, como é de costume, vai incentivar assim, pode haver algum momento ali de protesto, talvez uma faixa, enfim, algum grito mais forte, mas eu acho que nos primeiros minutos vai rolar assim um apoio da torcida agora. Quem vai dizer, como a torcida vai se comportar é o próprio time. Se o Bahia estiver produzindo oficialmente, estiver buscando o resultado e não se acuar diante do Atlético Mineiro, aí é difícil imaginar que a torcida não vai vaiar, não vive ali um momento de tensão. Eu vou trazer só também algumas situações para mostrar essa montanha russa do Bahia na competição. Além desse jogo contra o Corinthians, que gerou toda uma euforia, uma animação, a gente pode citar também o jogo do Bahia contra o Curitiba lá no Coro Pereira. O Bahia vence e gera também um clima muito positivo e depois aquele 6x4 contra o Goiás, um placar bem elástico, mas que também gerou toda uma satisfação. Só que o Bahia dentro de casa não vinha se impondo. São três jogos sem vencer na Arena Fontenova, 35 dias e o Rogério Senna tem força máxima para esse jogo, inclusive conta com o retorno do Iago Filipe que cumpriu suspensão. Tem gente especulando que o Rogério vai abrir mão novamente do Everaldo. para colocar um time mais móvel lá na frente, só que não tem nenhuma entrevista que confirme isso, não tem nada que a gente possa cravar, mas é uma possibilidade sim, é uma possibilidade deu certo contra o Corinthians. Então eu acho isso, Rizek, eu acho que o torcedor vai sim apoiar a mística do torcedor, acreditar até o último minuto, mas o Bahia é quem vai dizer que ritmo, que volume vai ser esse nas arquibancadas. bem interessante, completa análise, é exatamente isso mesmo, o Bahia que tem que fazer a partideira, a nação sempre apoiou, a verdade é essa, claro, nesse jogo de hoje não tem como pedir sequer o apoio da torcida, se apoiar, apoiou, ótimo, se não apoiar também está no jogo, porque ninguém aguenta mais, a verdade é essa, e o panorama é extremamente desconfortável para a torcida do Bahia, para o próprio Bahia nesse jogo, mas se existe milagre e se os deuses do futebol quiserem manter o Bahia na Série A, que assim aconteça, que os milagres aconteçam, para mim seria evidentemente motivo de comemorar no sentido de ficar aliviado, porque na verdade se o Bahia não caísse era obrigação, a verdade é essa, era o mínimo que a nação tricolor merecia nessa tal temporada, um ano zero, mas na verdade um ano zero da SAF e nota zero para essa SAF, que ao menos eles nos tragam uma surpresa positiva nesse último jogo e de repente Santos ou Vasco não façam a parte deles, é isso gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com o Jaraio, mais duas coisas, ajuda a gente a atingir lá uns 41 mil inscritos no canal, tem pós-jogo mais tarde, tomara, vamos ver a situação e também aproveita aí a promoção da Centauro, tamo junto, saudações colores e até a próxima.